Muita me pergunta onde eu assisto minhas séries favoritas, Hunter x Hunter, One Piece, bom, eu assisto na Crunchyroll, tá bom galera? Lá você assiste animes de forma oficial e com qualidade, quando e onde você quiser, porque está disponível para diversas plataformas, PC, smartphone, tablets, consoles, Chromecast, Apple TV, entre outros. E o principal destaque, sem dúvidas, é um catálogo recheado e, claro, toda nova temporada de animes, a Crunchyroll está pegando quase todos os títulos novos. E sendo prêmio, você tem direito ao Simulcast, que para mim é a melhor coisa possível, porque está disponível o próximo episódio, uma hora depois de lançado lá no Japão. Fora que você tem animes dublados, com qualidade Full HD, tudo isso na versão prêmio. Mas claro, você também pode assistir completamente gratuito, se assim você quiser, mas com a ressalva que tem alguns anúncios nesta versão gratuita. Mas clicando aqui no link da descrição, você pode experimentar 14 dias do serviço prêmio completamente de graça. Então, cliquem aí e assistam animes pela Crunchyroll. Se eu pudesse resumir esse capítulo em uma única palavra, eu escolheria mistério. Afinal, todos conhecemos os conceitos básicos de poderes do mundo de One Piece, mas quando novas camadas são adicionadas, sua cabeça simplesmente explode. O que exatamente Luffy fez? Ele despertou um novo poder? Uma forma avançada da voz de todas as coisas? Afinal de contas, qual o objetivo maior da voz de todas as coisas? Quer saber esses segredos? Então se ligou a falar disso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Estão confusos? Eu também. Estou no mesmo barco que vocês. Muitas respostas, claro, mas novos mistérios adicionados, novas camadas de poderes. O que diabos aconteceu com o Luffy? Eu acho que eu descobri e trouxe umas coisas bem legais. Assiste até o fim, tá muito massa esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever e inscrito no Mangalático e dispara o like. E agora com vocês todos, o Segredo de One Piece 1015. O capítulo se inicia com Luffy inconsciente e afundando no mar. Enquanto isso, no palco principal, Chopper está sendo mordido pela calamidade Queen. E é onde podemos ver mais das reações dos aliados sobre o grande anúncio da derrota de Luffy do Chapéu de Palha. Obviamente todos eles ficam chocados e com isso começam a perder a vontade de lutar. O anúncio foi feito justamente com esse intuito, quebrar a vontade e o espírito do ataque. Vemos o grupo onde temos Sanji com o Zoro, Iso e Kawamatsu. E eu simplesmente adoro como o Sanji casualmente utiliza o Zoro pra acertar os homens do Kaido. Iso e Kawamatsu comentam que essa informação está desencorajando o lado deles com sucesso. E vemos Queen dizendo que havia subestimado Chopper, achando que por fim ele poderia entrar no jogo. E é bem interessante essa fala porque mostra que o Queen ainda realmente não deu tudo. Sua forma híbrida deve ser deveras engraçada. Pero's Pero utiliza um novo ataque, a chuva final de doces atirando uma assaraivada enorme. A quantidade imensa de flechas em toda a sala pra atingir os aliados. Queen ataca Chopper novamente utilizando algumas presas mecânicas bem afiadas. E elas crescem dos dentes de Queen e eis que de repente Sanji entra e chuta o rosto de Queen com seu Diablo Jumble. Quebrando todas essas presas de metais na boca da calamidade. O Sanji utiliza um novo ataque aqui, a Hot Seri Strike. É legal o Zoro ali junto na cena. Esse não deveria acabar nunca o Sanji carregando do Zoro. Mas com o impacto o pescoço de Queen gira em alta velocidade. Este giro bloqueia todas as flechas de Pero's Pero. Que por infelicidade também acabou sendo atingido pelo Taik-Taik-Tug. Temos então algo muito emblemático aqui. O Sanji cumprimentando Chopper por ter aguentado tudo até esse ponto. Chopper está chorando porque Luffy perdeu. Ao que Sanji diz pra ele não chorar. E se lembrar de quantas vezes eles já presenciaram milagres. Sanji carregando uma Horocrux. Falando sobre milagres. Indo ao resgate de prostitutas no início da evasão. E sempre compartilhando e alimentando os pobres. É uma ligação e tanto para santificar o nosso cozinheiro. Sanji então gentilmente chuta o Zoro pra Chopper. E diz que quando ele for curado ele valerá cerca de 10 homens. O Zoro acorda após ouvir o Sanji e diz que ele vale 2 mil homens. Sanji e Queen finalmente vai acontecer. E as pessoas estão confusas. Porque Sanji não perdeu a vontade de lutar depois da derrota do seu capitão. Na qual surge Marco dizendo que é por isso que ele gosta deles. E vamos lá. Bastante coisa aqui. O Samurai perguntando por que o Sanji não para de lutar. Quando seu capitão foi derrotado. E Marco dizendo que é por isso que ele gosta deles. É porque isso representa o que o Marco passou e fez depois que o Barba Branca morreu. Marco continuou forte para homenageá-lo. Eu absolutamente amo o quão casual é o Zoro sendo utilizado como arma. Ele nem mesmo acorda quando está sendo utilizado para acertar os piratas das feras. Mas ele acorda para responder a provocação do Sanji. A frase do Zoro sobre valer 2 mil homens é um retorno à ilha de Zou. Onde no capítulo 819 o Luffy diz que o Sanji a bordo é o mesmo de ter mil homens ao seu lado. E o Zoro que não perde a chance de alfinetar. Comenta que nesse caso ele vale por 2 mil homens. Muito bom o Neruda trazendo essa pequena provocação de ambos de volta. Eu achei realmente um grande momento quando o Sanji disse que não é a primeira vez que o Luffy volta. E o Chopper que por mais que o doutor tenha vacilado ao ouvir a notícia da derrota do seu capitão. Ele ainda assumiu os riscos dos 30 minutos da Monster Point modificada por Caesar. E agora que o Sanji pode lutar melhor contra o Queen. E o Chopper também pode cuidar melhor do Zoro do que o Sanji estava fazendo. É um paralelo bem legal ao Sanji e o Sope lá em Elis Lobo. Onde o Sanji disse ao Sope que todos tem coisas que podem e não podem fazer. Sanji vai fazer o que o Chopper não pode fazer. E o Chopper faz o que o Sanji também não pode. Depois de centenas de capítulos. Finalmente Sanji consegue sua primeira luta após time skip séria. E é contra um comandante. Eu sabia que o Oda não decepcionaria. Mal posso esperar para ver a forma híbrida do Queen. E aprender mais sobre a sua conexão com os Vinsmoke. Queen tem um passado com o Judge. Talvez um parente ou mesmo um cientista que trabalhou com ele. Podem esperar mais revelações nesse confronto. E que eu não creio que seja mais interrompido. Temos uma dança de cadeiras acontecendo entre aliados e inimigos. E Sanji e Queen é perfeito para finalizar o arco. No interior do castelo do primeiro andar podemos ver o corpo de Okiko e Kanjuro no chão. Momonosuke e Shinobu estão fugindo. Kaido está prestes a segui-los. Mas é apunhalado na perna por um Kinemon moribundo. Cuja cabeça está toda ensanguentada. Até na cidade de Kim. É claramente formada não por servir somente a Odae. Mas por criar um vínculo forte com o Momonosuke. Conforme vemos em seus pensamentos. Quando eles tiveram que assumir o papel de pai e filho. E que cena meus amigos. Kaido pergunta a Kinemon qual é o objetivo de continuar. Kaido então pega uma katana e perfura Kinemon. Que ele tem a sua morte honrada como um guerreiro. Vale lembrar que ainda temos aquela sombra misteriosa. Espreita dentro do castelo. Que pode acabar salvando alguns de nossos heróis. Uma coisa que o One Piece infelizmente falha. É que nós fãs perdemos a capacidade de se chocar com cenas. Como essa de Okiko e Kinemon. Devido a falta de mortes. Se eles morrerem. Será um golpe fantasma e tardio. Quando percebemos que eles não estarão no banquete final. Mas agora vendo esta cena. Eu pelo menos acho épica. Mas não consigo ficar triste. Pois o sentimento de que eles vão se levantar. É muito mais forte. Por fim vemos o Momonosuke. Ele está carregando o sapo Mervi. Então utiliza esse sapo para transmitir sua voz em todo o Nigashima. Transmitindo uma mensagem de Luffy para todos. Que aguentem até o último suspiro. Pois ele definitivamente voltará. Conforme o Momonosuke diz essas palavras. As forças da aliança se animam novamente. Primeiro que eu fiquei muito confuso aqui. Se a voz desde o início era de Luffy. Por que o Momonosuke não reconheceu ela. Talvez o choque por não esperar escutar isso. Kaido alcança o Momonosuke. E Shinobu os encurrala contra as rochas da borda da ilha. Mas Shinobu utiliza sua fruta que destrói. Amadurece as rochas. E ela e o Momonosuke caem da ilha. Enquanto o Kaido os observa. Kaido fez uma jogada enorme. Para destruir a moral da aliança pirata. No último capítulo. Podemos notar isso. E começa a surtir efeito agora. Dizendo que não há mais esperança. E que quem continuar lutando vai simplesmente morrer. Eles podem aceitar a rendição ou não. Então com o Luffy e as Bahias desaparecidas. Os maiores heróis dessa luta para enfrentar Kaido. Desapareceram. E grande parte da aliança começa a desaparecer com eles. Mas Momo evita esse golpe fatal da aliança. Mesmo o Momo sendo um personagem que ainda carece amadurecimento. Esse é o maior golpe contra Kaido que ele é capaz de fazer. Kaido tentou desvirir um golpe fatal no espírito da aliança. E Momonosuke conseguiu rebater ele. Bom mudamos para o fundo do mar. E vemos que Luffy foi encontrado pela tripulação do Lao. Parece que eles também conseguem escutar a voz de Luffy. Então é por isso que eles conseguem encontrá-lo. Antes de tudo digo. Estou feliz por Luffy não ter despertado um instinto superior. Que faria explodir o mar a sua volta. Seria muito contraditório. O Luffy resistir a água. E no fim a voz e quem salvaria Luffy acabou sendo a resposta mais simples. A tripulação de Lao e seu submarino logicamente deveriam ser os únicos a salvar o Luffy. Apesar de gostarmos de teorias. Eu pelo menos gosto. A grande frota chegando. A marinha. Reis dos mares. Temos que lembrar que outros personagens de fora do ano não são relevantes para este arco. E é por isso que temos as informações sobre tudo o que está acontecendo no mundo exterior. Somente no fim dos atos. O ano é isolado. Esse era o ponto chave de Odin. Sua jornada para Left Tail para abrir as fronteiras do ano. O navio de Barba Branca naufragou quando veio para o ano. Os piratas da Big Mom não conseguiram escalar a cachoeira. Então nenhum exército massivo vai dar as caras aqui dentro. Realmente é melhor deixar as coisas mais compactas com o que vem acontecendo atualmente. Agora o que foi essa voz de Luffy? A voz de todas as coisas? Os piratas do coração também ouviram a voz de Luffy. Como isso é possível? Eles podem escutar a voz de todas as coisas também? Isso é incrível galera. É possível que seja uma grande revelação esse ponto. Como a tripulação do Lau ouviu a voz de Luffy? Se fosse somente Mom escutando seria ok. Mas o fato de termos a equipe de Lau torna essa cena ainda mais épica. Ele se comunica com pessoas que não conseguem ouvir a voz de todas as coisas. Mas afinal isso é voz de todas as coisas? Minha aposta é que sim e Luffy pode decidir quem pode ouvi-lo ou não. Assim como o Haki do Rei onde ele pode escolher quem pode nocautear. Um poder que derruba inimigos e um poder que levanta aliados. Isto significa que ele tem a versão avançada da voz de todas as coisas. Porque não foi assim que funcionou inicialmente esse poder quando o vimos. Isto acontecer depois que Kaido diz que Luffy não poderia ser Joy Boy também não é por acaso. Lembrem que Kaido sentiu Luffy olhando para ele apesar de ele estar inconsciente. E Luffy quando derrotado pela primeira vez. Usou o Haki do Rei inconsciente para derrubar os piratas das feras que chegavam perto dele. Agora Luffy está se comunicando com Momonosuke enquanto está inconsciente. Seja o que for, é emocionante. E eu queria até deixar um pensamento legal aqui sobre a voz de todas as coisas. Sabemos que o governo mundial reuniu 20 reinos para derrubar o reino antigo. E proibiu a leitura dos poneglyphes. E uma das opções de porque fizeram isso é que eles queriam destruir as armas ancestrais. Para que não pudessem ser usadas contra eles. No entanto sabemos que essas armas antigas sobreviveram ao longo do tempo e da história. E se torna óbvio que atualmente o governo quer esse poder para si. Aqui entra o papel da voz de todas as coisas. Alguém no reino antigo descobriu primeiro como ouvir. E depois como usar a voz de todas as coisas. Portanto se souber usar de boa vontade a voz de todas as coisas. Você poderá controlar essas armas antigas. E não só isso. Imagina o que aconteceria se todas as criaturas inteligentes se unissem sob uma causa comum vivendo juntos. A igualdade nasceria. E os 20 líderes dos reinos na minha opinião mais tarde chamados de dragões celestiais. Queriam destruir essa unificação e ocupar o poder da voz de todas as coisas. É bem possível que essa guerra fez com que as raças fossem divididas. E não pudessem mais se entender. Obviamente no mundo de One Piece todos falam a mesma língua para se comunicar. Porém entender, quero dizer a capacidade de se darem bem. Temos os Long Legs, os Long Arms em guerra. Tritões escondidos, gigantes reclusos. Esse isolamento, a separação e a destruição que se seguiu por conta do governo mundial. Lembra-me muito o mito da Torre de Babel. Onde os humanos estavam unidos independente das suas raças. E o mundo inteiro tinha só uma língua. E ao construir a Torre de Babel os humanos estavam tentando alcançar os céus. Para que todos pudessem vê-la e viver nela. Eles queriam alcançar os seus sonhos. Compartilhá-los com todos e ser mais próximos ou iguais a Deus. No entanto, isto foi ambicioso demais e irritou os deuses. Então eles foram punidos com a destruição da Torre. E a separação das línguas. Para que eles não se entendessem nunca mais. E One Piece, a Torre de Babel, pode ser a voz de todas as coisas. Se lembrem do maior poder dos mares. Fazer com que as pessoas passem para o seu lado. Essa voz tem um propósito maior ligada às armas ancestrais. A vontade herdada e ao tesouro One Piece. Podem ter certeza. Bom, vamos para Nami, Usopo e Otama. Eles estão correndo pelo corredor do castelo. E Nami observa que seu clima táctil tem um rosto agora. Apareceu no centro ali da sua arma e começa a falar com ela. E é o próprio Zeus que de alguma forma sobreviveu a Big Mom. E agora se fundiu com o clima táctil de Nami. Eu gosto que Nami está recebendo um poder significativo desta vez. E bem diferente do que imaginamos. Porque parece que agora a alma de Zeus está no clima. Tornando o bastão de Nami o próprio Home. Talvez Zeus ainda possa assumir a forma de nuvem quando Nami utilizar seus poderes. Mas é algo curioso. O meu palpite é que haverá um aumento de potência na força bruta. E no benefício dos raios de Nami. Quem sabe raios teleguiados. Agora vendo isso acontecer eu tive um pensamento. Zeus agora parecendo ter se fundido ao bastão. Ao invés de residir com uma nuvem dentro dele. E a alma de Brook retornando ao corpo para revivê-lo. Pode nos dar uma dica interessante. Zeus morreu. Perdeu seu corpo físico quando foi engolido por Hera. Então eu acho que enquanto a sua alma estava escapando. Mas conseguiu de alguma forma entrar no bastão. Achando um novo recipiente. Começo a pensar que depois que um usuário come uma kumanomi. O poder fica armazenado na sua alma. E não apenas no corpo. Quando Brook morreu. Seu corpo não tinha nenhum poder. A alma que detinha o poder da sua fruta. E entrou no corpo esquelético que foi revivido. E o fato de Big Mom também usar a alma para animar Holmes. Pode ser como todas as frutas passaram a existir. As frutas podem ser apenas fragmentos de almas incompletos. O que explicaria a existência até de frutas zoãs. São apenas almas dos animais mortos. Sendo colocadas em um recipiente. Que quando você consome. Se funde com sua alma. Ainda há muitas coisas que não fazem muito sentido. Como as frutas mudarem seu DNA. Mas talvez tanto almas quanto DNA. Podem ser afetados. E quanto mais eu penso nisso. Mais forma na minha mente. Que as Akumas no Mi. Podem ter vindo de uma tonelada de mortes. Mas bem. Falando em almas. Vemos Big Mom vs Kid. E lá o que chega para começar uma aliança temporária. Se você leu com atenção no capítulo anterior. Quando Big Mom provocou o Kid sobre o destino de Luffy. Ele disse. Esse idiota. Três pontinhos. Não tem nada a ver comigo. Essa reticência de suspensão. É bem interessante. Porque parece que o Kid realmente estava lutando. Contra os seus sentimentos por Luffy. Se lembrem. Maior poder dos mares. E bem. Eu realmente estou animado para ver Big Mom vs Kid e Lau. Não acho que os dois tenham chances. Mas alguma carta na manga pode surgir. E por fim. O ápice desse capítulo. Kaido que está no topo da cúpula de Onigashima. De repente se encontra com Yamato. Que grita o chamando de Kaido. E não o chamando de pai. Yamato está ali para quebrar as suas correntes. Finalmente meus amigos. Podemos ver mais dessa interação familiar. Seu passado. E claro. A fruta de Yamato. Que no anime já mostrou seus olhos brilhando com um amarelo bem intenso. E curiosamente o Biako. O tigre branco em sua maioria de representações. É sempre colocado com essa cor de olhos. Será que realmente vai ser a fruta de Yamato? Eu gosto. O tigre e o dragão. Faz total sentido. São minhas maiores apostas. Sim. Para a fruta de Yamato. E você. O que achou desse capítulo? O que é a voz de todas as coisas? Foi utilizado nesse ponto. Como o Luffy se comunicou. Eu creio que realmente tem a ver com o seu Haki do Rei. Já vimos isso acontecer com ele inconsciente. E o Luffy está usando isso desde que chegou em Wano. Ele vem tendo uma evolução muito grande. E pode direcionar o Haki do Rei. Isso abre diversas margens. Será que ele pode de alguma forma influenciar as pessoas. E aumentar o seu poder? Se ele pode nocautear. Porque o Rei também não pode elevar a moral dos seus aliados. Faz total sentido. A voz de todas as coisas é um grande segredo. Um grande mistério. E tem um propósito muito, muito maior do que pensamos. Não simplesmente para se ouvir poneglyphes. Ou para dar comandos a Zunisha. Deve estar ligado às armas ancestrais. E claro ao tesouro Ampice. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Até os próximos. Valeu por assistir e fui!